Vamos passear As paisagens se acumulam Mostrando como é natural Diversas atitudes, modos de proceder Modelam a paisagem da vida que há de se ter De toda imperfeição resulta alguma dor O sofrimento hoje é fruto do que se plantou Vamos passear numa aventura Vamos conhecer as lições da vida futura Vamos passear numa aventura Vamos conhecer as lições da vida futura Assim como a alegria, o pensamento bem Revelam a imagem de tudo que a alma tem Kardec resumindo, repete então Jesus A cada obra nossa, um pouco mais de som dão luz E cabe a nossa mente a vontade de empregar Porque a felicidade é algo a se conquistar Vamos passear numa aventura Vamos conhecer as lições da vida futura Vamos passear numa aventura Vamos conhecer as lições da vida futura Vamos conhecer as lições da vida futura Vamos conhecer as lições da vida futura